O programa Bom Dia, Ministro, entrevistou hoje a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes. Entre os temas estão a maioridade penal e a década internacional afrodescendente, criada pela ONU. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, falou sobre a iniciativa da Organização das Nações Unidas de criar a Década Internacional Afrodescendente. A CEPIR participou das discussões internacionais para a própria elaboração do plano do Programa de Atividades da Década. Esse programa tem algumas ações em nível nacional, com três eixos, que é o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento. São três eixos. Também, em nível regional e internacional, a década do afrodescendente prevê uma relação de cooperação, maior cooperação entre os países, principalmente aqueles com maior índice de população negra. A ministra lembrou ainda a importância da caravana Pátria Educadora pela Igualdade Racial, que incentiva estados e municípios a fazer a adesão voluntária ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR. Ela faz parte das nossas ações em relação à década do afrodescendente. E também nós realizaremos seminários, discussões, aproveitaremos o nosso próprio Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial para discutir com estados e municípios outras ações que poderemos realizar em prol da década dos afrodescendentes. A ministra Neumalino Gomes falou também sobre a redução da maioridade penal em tramitação no Congresso Nacional e sobre a violência contra os jovens negros no país. A implementação do ECA na sua plenitude, o incremento das medidas socioeducativas que tem como objetivo ressocialização e formação dos nossos adolescentes e jovens, esse é, digamos assim, seria o passo ideal e é a ação ideal de uma sociedade democrática e não a criminalização dos seus adolescentes e jovens. Eu acho que nós temos que compreender que esses adolescentes e jovens negros, eles não são os produtores da violência, mas eles são vítimas da violência. E uma sociedade democrática é uma sociedade que cuida da vida dos seus jovens.